Bom, abre aí o circuito 2018, a gente está com uma equipe mista, com atletas experientes, atletas chegando, não posso falar em resultado, mas o Brasil, eu como treinador, a gente espera sempre resultados, a gente trabalha e essa semana realmente foi muito produtiva para alcançar os resultados. Eu acredito que, como é uma abertura, é um início, novas regras, a gente ainda tem algumas dificuldades, mas a equipe é boa, os atletas estão indo preparados, muitos retornaram antes, não tiveram férias, alguns tiveram que ter uma férias devido ao circuito do ano passado, mas o judô brasileiro sempre busca resultados.